Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Deus, Senhor amado, nesta hora, meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por estarmos mais um dia na tua casa. Senhor da glória, queremos agora pedir a tua bênção sobre a palavra que teu ungido irá nos trazer. Meu Deus, alimento para o nosso espírito, meu Deus, para a nossa alma. Jesus, que só possa, meu Senhor amado, tomar esta palavra nas tuas mãos e fazê-la ir de encontro aos corações. Meu Deus, abençoa esta palavra hoje, Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, neste momento a igreja pode assentar. Nesta hora, como porta-voz de Deus, quero pedir a sua atenção para que você possa compreender o que Deus tem a falar nesta noite. Noite de ceia, noite em que nós se preparamos para participar da verdadeira comunhão. Irmãos, igreja de Jesus Cristo, fazendo uma análise sobre igreja. Quando se fala hoje igreja, se fala em dinheiro. Quando alguém pergunta sobre igreja, você é crente, alguém fala assim, você está dando dízimo para o pastor, você foi lá para a igreja para aumentar a riqueza do pastor. E observando, nós fazemos uma análise que, infelizmente, conseguiram profissionalizar a fé. A igreja de Deus, que é santa, a igreja de Deus, que ela foi constituída por Jesus Cristo, para preparar o povo, o homem, o ser humano, para poder morar no céu, conseguiram profissionalizar, conseguiram fazer com que a igreja seja um meio de vida. Hoje, hoje, nós analisamos pessoas que vêm para a igreja para gravar CD. Pessoas que deixaram o mundo artístico e vieram para o meio evangélico para poder fazerem a sua vida. Recentemente, um novo irmão nosso, ele estava testificando que ele foi dar um testemunho para um parente dele não crente e ele veio fazer referência a um artista que diz ele que ele agora é evangélico. e o ímpio olhou para ele deu um sorriso de ironia e disse para ele assim sabe por causa de que que ele foi para o meio de vocês? Porque ele estava a popularidade dele tinha caído. Então, como ele já estava um artista totalmente fraco, ele foi para o meio dos crentes para ver se ele consegue manter a vida que ele tinha. E aquele homem ficou sem entender a realidade do que aquele ímpio estava escarnecendo. E na verdade, irmãos, nós às vezes observamos aí as pesquisas, o Ibope apresentando que tantos mil milhões de crentes e parece muitos até acham que isso são avanços que hoje o povo está recebendo Jesus mas como eu já falei aqui em outras mensagens há muitos anos atrás Deus já havia dado uma revelação para um pastor que Satanás ele conseguiria desviar a visão do homem conseguir fazer um desvio da fé do homem a Deus e conseguir tirar o homem tirar o homem do caminho certo. E com isso nós vemos irmãos é agora vários tipos de coisas que conseguem trazer para o povo para poder comercializar. esqueceram do grande compromisso do que é a igreja e ontem irmãos à noite na reunião do ministério eu trouxe uma palavra aos obreiros antes de entrar no assunto do pastor eu comecei a falar o ministério sobre a igreja evangélica preparatória a igreja que Deus levantou por sua misericórdia há 20 anos e 6 meses há 20 anos e 6 meses preparatória ela puxou o lacre de uma grande obra chamada restauração eu ouvi a voz de Deus falar para mim que ela seria restauradora que ela seria ela teria o compromisso de restaurar tanto que eu trago no lema do nosso regimento interno que a igreja ela apresenta as doutrinas bíblicas combatida por muitos esquecida por uns exigida por Deus e aceita por mim eu sou preparatoriano no hall de membro da igreja o primeiro membro da igreja preparatória sou eu eu não estou aqui porque me obrigaram estar aqui eu não estou aqui porque essa igreja me dá um grande salário não eu estou aqui porque eu aceitei Jesus de verdade eu estou aqui porque eu quero morar no céu custa o que custar eu quero morar no céu e ontem eu revelei ao ministério uma visão que eu calculo que nesses 20 anos eu já passei para a igreja mas vou repeti-la hoje aonde um homem de Deus em visão irmãos vou parar aqui só para fazer um cumprimento do que eu quero dizer na reunião a diretoria da igreja reunida onde quando a diretoria reúne é um grande compromisso irmãos porque ali são aqueles homens e mulheres que foram compromissados por Deus para me ajudar a levar a visão do dia 1º de janeiro de 89 e eu estava falando na diretoria a minha preocupação com o tempo pois essa presidência aqui irmãos eu não quero jamais ter um tempo luxuoso para que o prefeito me chame lá e venha me dar com decoração me decorar e falar olha a prefeitura reconhece que o grande tempo que a preparatória construiu e agora o senhor vai receber isso ou aquilo não eu não quero isso não eu quero apenas um lugar para adoração um lugar como aconteceu essa noite lá em São Benedito eu fiquei a noite toda em oração senhor quando eu vi que os irmãos de Uba ia para a vigília eu falei senhor esses irmãos eles são fogo puro eles na reunião do ministério eles já pula imagina lá em São Benedito então eu já fiquei em oração para que Deus abençoasse os vizinhos e não deixasse que os vizinhos viessem a reclamar da vigília mas na reunião de diretoria eu estava falando aos diretores a minha preocupação da pressa que eu tenho de Deus nos dar um tempo para acabar com os corredores porque esses corredores danificam a vida dos crentes esses corredores atrapalham os crentes de adorar e o pastor eu quero um lugar onde os crentes ainda que não consigam todos assentarem mas que todos ficam com o olho fixo ao altar porque nós temos que vir para a igreja e temos que olhar para o altar é do altar que saem as coisas de Deus é do altar que saem a voz do Senhor irmãos e como líder muito me preocupei porque quando o assunto estava em andamento acerca da nova igreja que temos promessa e quem prometeu não foi deputado não foi senador não foi homem nenhum que prometeu mas quem prometeu foi Deus e Deus ele vela com a palavra dele para cumprir custa o que custar faz o que houver mas Deus ele cumpre a palavra dele irmãos e o que me preocupou foi que no despacho da diretoria o Senhor levanta um vaso o Senhor levanta um vaso e falou comigo não é o corredor que está desviando o crente não mas o que está desviando o crente é lá na casa deles é no trabalho deles é na escola deles é na internet é no computador e Deus começou a falar irmãos e aquilo ali irmãos sobre meus ombros pesou eu falei Senhor é muita responsabilidade porque eu um dia vou apresentar essa igreja perante o Senhor eu não sei qual vai ser meu último dia mas enquanto o presidente for eu tenho compromisso diante de Deus de apresentar uma igreja sem mácula uma igreja sem ruga uma igreja que verdadeiramente andam de branco perante o céu aí o Senhor começou a falar através do vaso que as quedas já está vindo lá de fora as quedas estão vindo pelo o alvo da tecnologia pelo que a tecnologia tem feito aonde irmãos o Espírito de Deus ele me traz o compromisso e ele me fala que está faltando uma coisa está faltando o temor a Deus irmãos quando não existe o temor quando o temor vai embora quando se acaba o temor a Deus irmãos aí passam agora a brincar com as coisas santas passam agora a viver uma vida de fantasia passam a viver uma vida de utopia uma vida que parece mas não é e que Deus guarde esse vaso que ele usou para falar comigo em diretoria sexta-feira irmãos que coisa séria cuidado cuidado vemos pessoas longe da adoração eu acho um absurdo na hora do louvor eu tenho que pegar meu celular para me atender telefone eu acho um absurdo eu entrar dentro da igreja e estar preocupado porque alguém o meu celular tremeu no meu bolso ou na minha bolsa e tem uma mensagem de alguém para mim como certa vez eu vi um celular de um homem e de repente formou uma boca e deu um beijo para ele na minha presença eu falei obreiro o que é isso? eu falei obreiro a irmã dentro da igreja ela fez isso passou uma mensagem para dentro do celular do obreiro para que soltasse um beijo para ele e eu só fiquei sabendo porque eu vi eu disse hoje a um obreiro eu falei ao vice-presidente despachando comigo eu disse ao vice-presidente o terceiro vice eu disse a ele falei meu obreiro eu sofro porque Deus me mostra eu sofro porque Deus consegue me mostrar as vezes as coisas que alguém acha que eu não estou sabendo e aonde na sexta-feira em diretoria o senhor levanta o vaso e me avisa não é só aquelas paredes de tijolo não é só as paredes de tijolo a danificação está vindo lá de fora o que está danificado está começando lá fora é na casa é no trabalho é na escola é lá que começa a danificar e eu falei senhor tenha misericórdia falei senhor eu preciso que o senhor movimente eu preciso que o senhor haja de maneira sobrenatural para que o povo venha entender que o senhor não é deus de brincadeira e a minha preocupação irmãos porque nós carregamos um livro e esse livro ele é uma benção oxalá que todos os crentes vejassem esse livro de verdade adorassem esse livro pois esse livro ele traz uma responsabilidade muito grande esse livro por este livro nós seremos salvos mas porém por este livro nós seremos condenados esse livro ele vai absorver mas ele vai condenar também e aqui irmãos está o meio que Deus enviou para a salvação há 20 anos atrás Deus falou comigo acerca de uma obra diferente há 20 anos atrás Deus falou comigo sobre uma obra diferente e eu volto há anos atrás aonde naquela época a igreja preparatória nós fazíamos jejum de 70 dias jejum de 40 dias jejum de 60 dias e o pastor vai abrir uma campanha dessa novamente e o Espírito de Deus revelou a um homem em lágrimas e o senhor mostrava a ele uma geleira muito grande aquela geleira e o senhor disse para ele servo hoje a escola dominical quero parabenizar o professor Fernando eu gostei muito da sua aula eu estava no meu gabinete observando a sua aula quero parabenizar hoje falou sobre dons espirituais Deus usou muito comentarista para falar com exceção algumas coisas que a gente observa mas Deus usou muito ele falando nesse trimestre mas irmãos o homem de Deus contemplava uma geleira e o senhor o senhor fala o Deus que nós servimos ele fala eu as vezes eu observo vozes masculina feminina no corredor minha alma chora aqui não é lugar de tratar de negócio eu tenho que estar aqui preocupado porque de repente o dono dessa igreja ele pode entrar com um chicote na mão e se eu tiver aqui como mercador se eu tiver aqui como um fariseu se eu tiver aqui como um homem qualquer ele pode me tirar daqui ele pode até me bater e ele entra aqui o dono dessa igreja ele me conhece na minha casa na rua aonde eu estiver ele me conhece ele sabe quem sou eu não adianta ainda se preparar não adianta se uniformizar e depois dar uma rodadinha na frente do espelho e perguntar estou parecendo um preparatoriano eu estou parecendo uma preparatoriana espírito de engano Deus é contra ti espírito de engano o senhor te repreenda aqui é lugar de seriedade aqui é lugar de sinceridade homens e mulheres sinceros que temem a Deus meu Deus e aquele homem de Deus ele contemplava a geleira e ele ouviu a voz de Deus falar com ele servo contembro e as lágrimas descendo ele vendo a visão e o senhor dizia pra ele contempla agora as igrejas e ele via quando as igrejas subiam as igrejas iam subindo iam subindo iam subindo iam subindo e quando elas deparavam com a geleira elas desciam e o senhor falava pra ele olha esse exército satânico olha o que satanás faz por isso que as igrejas estão cedendo é por isso que hoje homens e mulheres deixaram de me adorar por causa dessa geleira ai ele disse que continuando com os olhos fixos na visão e ele disse que de repente ele via a preparatória subindo e ele disse irmãos isso para honra e glória do nome de Jesus ele disse que a preparatória começou a subir e foi subindo foi subindo e ele disse olha quando a minha igreja chegar perante a geleira e quando a igreja começou a passar pela geleira ele falou o senhor tem misericórdia tem misericórdia e ele disse que com muita dificuldade a igreja foi ultrapassando 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 e ela passou a geleira e subiu e ele quando falou isso ele caiu em lágrimas e ele disse senhor muito obrigado e ele gritou em línguas estranhas e ele falou Deus fez com que a igreja ultrapassasse essa geleira e eu disse ontem ao ministério nós estamos passando pela geleira nós estamos passando pela geleira mas a igreja está de pé irmãos eu digo hoje para a santa igreja de Jesus para os remidos e lavados no sangue da nova aliança que eu tenho certeza que Deus enviou dois anjos para escorar os meus braços e eu posso vos afirmar que a mão de Deus a vara de Deus ela está no comando dessa igreja e eu quero dizer não tem para satanás não tem não tem não tem não o apóstolo de São Paulo ele foi muito claro quando ele disse o que eu recebi do Senhor é o que eu vos tenho ensinado e a igreja preparatória vocês não tem um cambaleão na frente da igreja não vocês não tem um homem que muda de cor na frente da igreja não mas vocês tem um simples servo de Deus que teme a Deus e outra coisa que ouço a voz do Todo Poderoso e eu quero dizer preparatória o nome já fala tudo preparatória 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 aqui é lugar de duas classes de pessoas homens e mulheres que querem morar no céu homens e mulheres que querem morar no céu e o apóstolo São Pedro no capítulo 1º de 2º a Pedro e o versículo de número 4 ele diz assim pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas olha bem ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas o título hoje que o pastor vai falar pela misericórdia de Deus é sobre sede santo não é ser santo quando o vaso levanta não é ser santo porque hoje é ceia não é ser santo porque eu vou pregar não é ser santo porque eu vou fazer louvor não é ser santo porque eu vou na vigília não mas é ser santo porque de uma hora para a outra tu vai ser chamado perante Deus e na hora que Jeová chegar que ele chamar e ele dizer dizer para você está na hora homem está na hora mulher não vai dar tempo de conserto o conserto o conserto tem que ser feito hoje quanto é dia e agora o apóstolo ele nos fala que nós participamos de preciosas promessas grandíssimas promessas você olha aí você depara com homens e mulheres portando a bíblia sagrada murmuradores infiéis esquecem do que Deus fez por você despreza a santidade mas o apóstolo ele falando acerca que nós somos participante de grandíssimas preciosas promessas eu estava observando a diferença que tem o crente o presbítero chegou aqui agora e falou eu não tenho vergonha de dizer eu só tenho a quinta série só fico no meio de pessoas formadas mas ele começou a contar algumas partes que Deus fez por ele se nós começarmos a analisar irmãos o que foi que Deus fez por você será que o seu período há pessoas irmãos que estão reivindicando o seu período de crente tem pessoas que falta pouco dizer meus 20 anos de crente foi à toa os meus 10 anos de crente para nada valeu pessoas totalmente longe da vontade divina pessoas que não sabem daquilo que é importante daquilo que foi dado por Deus por misericórdia mas o apóstolo aqui ele nos fala que pelas quais ele nos nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas irmãos vamos começar a pontuar a primeira promessa que Deus cumpriu na minha vida foi de me dar a certeza de salvação ô irmão João que coisa importante é eu saber que se meus olhos fecharem aqui agora se o meu coração deixar de pulsar agora irmãos eu vou estar nos braços do Senhor outra coisa importantíssima libertação dos demônios quantas pessoas irmãos que vivem subjugado debaixo do açoite de Satanás pessoas que tem medo pessoas que são possesso eu já disse aqui uma certa vez que eu conversei com um homem de juiz de fora que é um homem muito famoso tem nome juiz de fora e ele me disse pastor Marcos eu tenho um segredo a lhe revelar e eu disse para ele pode falar e ele disse olha eu já estou ficando impedido de ir às vezes para certos lugares com os meus amigos e eu disse para ele por que? e ele disse pastor Marcos um espírito me toma e quando esse espírito toma meu corpo eu como fezes de animais eu como estrume de vaca de cavalo eu como capim e depois que esse espírito vai embora pastor Marcos eu sinto eu começo a botar para fora resto de tantas coisas os meus dentes ficam tomados de fezes de animais irmãos existem pessoas sofrendo mas eu pergunto agora o hélito esse demônio entra no teu corpo presbítero sabino esse demônio faz você comer fezes de cavalo não faz sabe de aconiza a angela ele entra no seu corpo faz a irmã fazer isso não sabe por causa de que irmãos porque nós temos promessa irmãos nós temos chamada de Deus Deus lhe chamou aquele momento que o diabo senta com você e ele começa a desenhar tanto pobre por mais que você não queira ouvir o que ele está falando mas ele é espírito você entra para o banheiro bate a porta na cara dele quando você pensa que não é ele do teu lado lá te falando porque ele quer desenhar para você menosprezar autoridade de Deus na tua vida e foi por isso que Asaf ele disse quando eu comecei a compreender essas coisas eu fiquei turbado e pouco faltou para que os meus pés se escorregassem pouco faltou porque muitas das vezes o adversário quer falar mais alto irmãos e o diabo não tem essa corda toda não eu ouvi aqui dos lábios das crianças dizer que eles amarra e eles falam no nome de Jesus nós amarramos e amarramos mesmo mas só que o diabo ele não é bobo satanás ele sabe como ele vai chegar em você e para ele chegar em você ele precisa de uma gretinha o diabo não quer coisa muito pesada não aí vem você pensa eu não vou cair em adultério que isso eu vou cair em fornicação que isso eu vou fumar maconha que isso eu vou beber cachaça não ele não está com pressa disso não ele quer uma coisinha bem pequenininha ele quer uma coisa bem miudinha ele quer que você esqueça que Deus é bom ele quer que você comece a menosprezar a benevolência de Deus aí o apóstolo de São Pedro escrevendo hoje na sexta santa ceia do ano oficial ele diz assim ó nós somos participantes ontem eu recebi um evangelista na minha casa eu passei por duas pequenas cirurgias e esse evangelista ele foi na minha casa só por uma coisa orar pelo pastor aí a minha esposa falou com ele ele havia ungido o meu braço aí ele olhou pra minha esposa minha esposa falou pode ungir o pastor irmãos tem segredos eu recebi a visita do terceiro vice-presidente na minha casa na semana retrasada depois eu e minha esposa e meus filhos nós comentamos que diferença que coisa maravilhosa foi a visita desse homem de Deus na minha casa a oração que o vice-presidente fez dentro do meu lar foi um movimento mexeu até na parte uma parte difícil da saúde do pastor isso tudo são as coisas as promessas preciosas são as promessas grandes livramento a minha sogra hoje me disse na minha casa ela falou o ônibus que eu estava o motoqueiro veio entrou no ônibus falei Jesus tem misericórdia mas nós temos aqui um homem de Deus que tem moto mas eles são guardados por onde eles passam com a moto o anjo do senhor está lá sendo o sinalizador guardando eles se o adversário promover alguma coisa o senhor revela o senhor não é carrasco não o Deus que nós servimos não é mal não o Deus que nós servimos ele é bom o Deus que nós servimos ele é fiel o Deus que nós servimos ele tem compromisso conosco pelos quais eles nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas o que está faltando é gratidão as vezes você abre a boca para falar tanta coisa mas o que precisa sair da tua boca você não fala que é enaltecer engrandecer o nome do senhor dizer o senhor é bom dizer o senhor tem me feito participante aí vem a sequência para que por elas fiqueis participante da natureza divina participante da natureza divina certa vez eu estava diante do vizinho e o vizinho falou e fui assaltado fui assaltado me levou tudo estava eu um pastor adventista o vizinho e daqui a pouco irmão olha as coisas preciosas as coisas espirituais a voz de Deus meu servo sim senhor diga a ele que tudo está na sacristia da igreja eu perguntei a ele Jaime aonde que você foi assaltado no parque eu falei o Espírito de Deus me revela para você ir lá agora vai naquela igreja católica e bate lá porque os seus documentos estão lá e a chave também vai estar a chave e os documentos ele fez o sinal da cruz nele e falou cruz credo está até arrepiado nós temos algo de excelência em nós irmãos nós temos algo sobrenatural em nossas vidas Deus conosco com muita humildade com muita humildade eu falo tem pessoas que levam nove meses para falar comigo nove meses é com muita humildade certa vez eu recebi um homem e tinha muitos meses que ele não falava comigo e ele batendo na porta do meu gabinete telefonando não aí no dia que ele conseguiu falar eu disse é meu filho hoje deu para me te atender ele falou pastor eu nunca murmurei porque hoje é o dia de eu falar com o senhor hoje é o dia que Deus preparou para falar com o senhor sabe por causa de que irmãos é por causa do acesso às coisas de Deus é por causa da liberdade de ir é a liberdade de ouvir a voz de Deus aí o apóstolo Pedro está dizendo que pelas quais eles nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participante da natureza divina outra coisa importantíssima e havendo escapado da corrupção que pela corrupção ciência há no mundo nós somos livres irmãos se nós estivermos dentro do ônibus e a polícia entrar para dar uma batida no ônibus o crente não fica desesperado o crente não tem nada que desabona a sua conduta o homem está aí preocupado com a febre da galinha febre do galo febre do sapo febre do boi febre do porco todo mundo está dando febre eu não vi eu não vi mas agora parece que o jornal extra soltou uma matéria onde um homem com a bíblia pentecostal e ele glorificando porque ele foi salvo de não viajar no avião que caiu lá no atlântico e o homem mostrou exibiu a bíblia ele mostrou a bíblia pentecostal sabe por causa de quem irmão Deus conhece os nossos corações o senhor vai na nossa intimidade o senhor fala conosco ele entra dentro da onde nós não pensamos que ele vai entrar irmão ser crente é bênção ser crente é vitória eu quero falar eu recebi eu estive no hospital e lá no hospital eu deparei com o irmão nosso o diácono nosso e ali irmãos conversando com o diácono e a grandeza que eu vejo Deus usar ele aqui na igreja estava lá dentro do hospital depois eu ainda comentei com os obedeiros que estavam comigo falei pensei que Deus ia visitar ele sabe por causa de quem irmãos é a presença do senhor é igual hoje o presbítero o anjo ele está fazendo mal porque dentro dele existe algo sobrenatural que incomoda o homem tem que ficar incomodado com a presença dele como se incomoda com a presença de quem teme a Deus e é por isso irmão que nós temos que zelar é por isso que nós temos que ser santo de verdade custa o que custa ágil que houver irmãos ainda que você seja esbofeteado ainda que alguém venha te humilhar que venha te caluniar que aconteça o que acontecer você saiba que a graça do senhor é acima de todas as coisas o senhor fala minha graça te basta nós estamos preparados irmãos a igreja ela é preparatória e hoje o que o senhor quer é que todas as aflições que o mundo passa as coisas ruins que o mundo faz nós estamos guardados nós somos cidadãos do céu nós temos compromisso irmãos a polícia militar o governo geral todo tipo de polícia não consegue nos guardar como nos guarda o anjo o exército celeste nós temos os anjos que estão conosco um oficial do exército ele disse e ele falou assim nós o exército brasileiro nós temos que tirar o chapéu para vocês porque nós ficamos um ano com o cidadão e costuma o cidadão sair pior do que entrou vocês em meses vocês mudam o cidadão olha ele querendo nos dar uma honra que não é nossa ele falou em meses vocês mudam o cidadão e verdadeiramente mudam mesmo não é nem meses dia é só levantar a mão e aceitar Jesus é só aceitar Jesus é na hora o senhor faz mudança e é por isso que o apóstolo está falando aqui para que nós venhamos a exercer a nossa autoridade exercer a nossa liberdade que temos a chave a porta está aí é só passar acesso às coisas santas acesso às coisas de Deus ter autoridade de ouvir a voz do senhor irmãos isso é profundo é isso que nos faz a diferença não somos levados a ouro e prata nada disso o nosso compromisso é o ser é estar diante de Deus outra coisa irmãos zelarmos pela salvação tem uma doutrina aí que ela diz assim ó salvo uma vez bate o martelo salvo para sempre isso é mentira não existe isso não salvação é conquista salvação é perseverar salvação é buscar a Deus salvação é permanecer e é por isso que o senhor Jesus ele vem falando ele falou ó bem-aventurado ele começa a dizer qual é as características do bem-aventurado a ponto dele dizer a senhora enquanto vos injuriares e disserem todo o mal contra vós mentindo contra vós ele manda que nós venhamos a glorificar o senhor ele manda nós exaltarmos de alegria que tem acontecido o contrário quanto os crentes medrosos crentes frágios crentes ausentes da voz de Deus crentes que não conhecem as sagradas letras e um simples cara feia do homem se transforma em negar a fé estou saindo da igreja verdadeiros meninos verdadeiras meninas sem temor a Deus vai cantar no coral hoje aí faz o biquinho não vai cantar no coral hoje não vai cantar no cúbito hoje não irmãos isso é prejudicial pra você você que vai ser prejudicado se você não quiser obedecer se você não quiser fazer parte das bênçãos que vem do céu daquilo que vem de Deus o único prejudicado é você porque eu estou aqui eu quero receber eu venho aqui pra adorar eu venho aqui para buscar a Deus eu venho aqui porque eu preciso estar preparado e outra coisa se você é salvo você tem que ser santo tem que ser santo ó esses 80 quilos seu não quer santidade não mas não quer o que quer santidade está gemendo lá dentro eu já falei aqui em outras oportunidades que tem muito crente desviando porque está deixando a carne no volante Deus não habilitou a carne pra dirigir a tua vida a carne não é habilitada a carne ela quer as coisas do mundo a carne quer as coisas que não é de Deus ela palpita para as coisas que faz inimizade entre Deus e o homem mas quando o espírito está com o pé no acelerador o pé no freio o pé na embreagem e a mão na marcha e quando é preciso o espírito puxa o freio de mão é por isso que essa carne apodense é por isso que essa carne logo logo os bichos começam a sair pra fora porque ela não vale nada mas o que é de Deus o Senhor toma pra ele e é ele que tem que estar no governo é ele que tem que estar com a mão na direção é ele que tem que conduzir as nossas vidas e sinal da salvação é santidade irmãos não adianta eu querer me iludir aqui não é broco carnavalesco não 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 é aqui é a casa de Deus eu falei eu até usei uma expressão eu falei eu vou ter que ir lá nos Estados Unidos e pedir o Barack Obama um detectador pra botar na porta da igreja mas isso aí foi uma força de expressão do pastor pra explicar o que ele queria dizer naquela reunião mas o que eu quero dizer aqui hoje que aqui tem um detectador muito maior do que o dos Estados Unidos é irmãos aquele que quando Ananias chegou na presença de Pedro esse Pedro irmãos tem muitas pessoas achando que a graça abriu abriu a porta que a graça a porta está toda aberta faz o que quer entra sai dança sapateia faz o que quer está tudo aberto estão enganados aquele mesmo Espírito que estava na vida de Pedro quando ele perguntou para Ananias se era verdade Ananias caiu morto ele está aqui rasta esse homem rasta esse homem rasta esse mentiroso rasta ele mentiu ao Espírito Santo ele mentiu ao Espírito de Deus rasta ele aí entra Safira cuidado cuidado salvação é individual ah bem oh bem você não quer ir não meu amor você não vai não salvação é individual ninguém sabe a hora que vai por isso irmão eu tenho que estar bem com Deus e entra Safira entrou Safira e o apóstolo irmão olha irmão é característica de homem de Deus é visão de Deus a irmã estava pegando mentira na junta mentindo para a diretora mas foi uma entrada só o Espírito Santo falou comigo entra na sala vai lá na sala onde está junta e quando eu entrei lá o Espírito de Deus me usou para falar com aquela mulher mentirosa irmãos a igreja de Deus não é brinquedo não irmãos e quando Safira confirmou ela caiu aos pés dos homens que levaram teu marido vai te levar salvação diga assim eu sou salvo mas solta isso aqui eu sou salvo aí eu saio de Romanos 8 nenhuma condenação estou livre estou liberto estou diante de Deus vou para o capítulo 4 de Mateus vou para Mateus capítulo 5 e eu vou para Romanos quem vai me separar do amor de Cristo negar a Jesus não negar a Jesus não negar a minha fé não somos participantes de preciosas promessas um simples ser às vezes vem até suado às vezes a irmã sai lá da beira do fogão que acabou de fritar alguma coisa está até cheirando a gordura e alguém bate e chama eu preciso que vá lá para me orar a obreira a obreira me procurou muito decepcionada porque acabou o culto de libertação e uma pessoa foi trouxe várias pessoas para receber oração e de repente ela botou a mão na cabeça da pessoa e quando ela acabou de falar amém não tinha ninguém debaixo da mão dela porque a pessoa que levou falou ela saiu não puxou uma pessoa e a irmã ficou lá toda diante de Deus é panderola sem aquele movimento a irmã me desculpe mas eu estou falando a verdade se o anjo que te guarda tivesse do teu lado a quem estava debaixo da tua mão não saia ausência do anjo quando nós chegamos na casa de Deus nós temos que guardar os nossos pés e eu vou chegar que eu posso ser solicitado de repente alguém pode me procurar e eu não vou procurar ninguém que tem dor de profecia dor de revelação nada disso eu estou aqui suporta a voz de Deus tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida vou me colocar na presença de Deus agora vou querer ouvir Deus falar vou permanecer na presença do Senhor e vou ver milagre outra coisa irmãos Deus não aceita pedacinho tem pessoas que falam o que Deus quer é o meu coração tem pessoa que é tão bondosa que leva a mãozinha o meu coração não você não leu direito não ele quer o coração para ele fazer morada mas ele vai comandar corpo alma e espírito só uma parte que é de Jesus Jesus ele tem 100% ele quer 100% vamos abrir a sua Bíblia 1ª 3ª capítulo 5 o versículo de número 23 1ª 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 capítulo 5 versículo 23 corpo alma e espírito irmãos o santo tem pessoas que olham e falam assim ah não eu não idolato ninguém não aqui irmãos não idolato ninguém não é porque você não tem nada para dar agora eu certa vez eu disse a um grupo de pastores eles falaram Marco você é idolatrado falei e eu eu não ouvi direito não o que vocês falou você é idolatrado e você gosta de ser idolatrado eu levantei olhei para os homens falei com eles assim vou fazer uma pergunta a vocês vocês estão com muita sede e vocês encontram com três torneiras uma está soltando um filetinho de água bem pequenininho a outra mais a outra mais ou menos mas a outra a outra bica está jorrando muita água qual das três que os senhores vão tomar água claro que é claro que é que sai muita água falei é vocês vocês são o símbolo das torneiras anteriores que eu dei se vocês não tem vida homens que torce pelo flamengo torce pelo vasco é bota fogo gosta de televisão anda de qualquer maneira depois acessa ao céu mas não tem mesmo e na hora que vem alguém que pode subir as escadarias do templo pode dizer para o paralítico olha para nós pode dizer não temos prato e não temos ouro mas o que eu tenho eu vou te dizer agora levanta e anda aí vem querer menosprezar a santidade de Deus na minha vida mas não vem mesmo vai botar a vida no brumo vai botar a vida no altar vai deixar Deus cruzar olha só é só ele pegar o microfone olha só que idolatria não é não vai botar a vida diante de Deus aqui irmãos é não andar irmãos é não andar é não andar irmão é só andando tem santidade eu tenho certeza Luciano que quando o senhor te toma para louvar dançando aqui como Deus te usa eu tenho certeza que tem alguns que ficam olhando assim é porque não adora não conhece o mistério de adoração não sabe o que é adorar mas coisa boa é adorar oh meu Deus coisa boa irmãos olha a diferença quem não adora é aquele papavento parado e quem adora aumenta ele aí aumenta ele aí olha lá irmão olha quem adora olha quem adora olha não aguenta irmãos quem adora olha lá quem não adora está parado mas quem adora é algo sobrenatural é algo que vem do trono é algo que vem de Deus é algo que Deus dá aí começa agora vem uma coisa sobrenatural uma coisa de Deus e fala meu servo e começamos a ouvir a voz do senhor sentado e Deus começa a dizer servo meu servo é a voz de Deus é algo sobrenatural e quem não tem não aceita porque não tem mas é algo de Deus é algo de Deus e o senhor está falando de santidade pelo amor de Deus desperta hoje desperta hoje Deus está mandando o Espírito de Deus está falando contigo põe de pé aí agora o Espírito de Deus ele fala assim desce a casa do oleiro desce a escadaria pode descer vai lá desce lá embaixo vai lá embaixo vai lá eu tenho algo para conversar contigo tem pessoas que eles dizem assim eu não senti nada antes eu não tivesse ido na igreja ainda é bom que você é sincero ainda é bom que você fala a verdade mas hoje tem um conselho de Deus para você desce a casa do oleiro vai lá vai lá vai lá para você ouvir as minhas palavras eu tenho algo para te dizer o senhor tem nomes novos aqui para dar irmãos o senhor tem nomes novos aqui para dar já observou aquela hora que você está fazendo o que Deus está reprovando você esqueceu que tem um fogo do teu lado tem um brilho mais do que o sol te olhando e outra coisa me dá a baqueta aqui me dá a baqueta e o que está irmãos olha aqui o que está de fogo te olhando tem uma espada na mão fora da bainha e ele está observando e o pior você não sabe diante diante do trono de Deus tem alguém à direita pai esse esse sinal aqui foi por aquela por aquela vida pai tem misericórdia e o espírito de Deus chorando o espírito de Deus chora o anjo que está do teu lado a vontade dele é passar a espada mas ele não passa porque ele obedece a ordem de Jeová ele sabe que se Jeová mandar passar a espada ele passa a espada a espada a espada a espada a espada Cuidado com o que está aqui Cuidado com o que está aqui Cuidado Aqui pela visão humana está todo mundo bonito O ministério do público de branco Os obreiros com outros ternos bonitos Ternos caríssimos As missionárias toda uniformizada O plenário, o corpo diaconal Que coisa linda Está tudo muito bonito Mas existem os olhos de Deus Cantará baixubicova Existem os olhos daquele que contempla todas as coisas Tchabanabas Mas Deus ainda não me deu a minha resposta Tem problema na tua resposta Tem alguma coisa impedindo a tua resposta Mas hoje se coloca diante de Deus Aqui é lugar de propósito Aqui é lugar de propósito Aqui é lugar de propósito Aqui é o lugar onde Deus está O anjo O ser celeste Quando eu lembro de você, filho Eu só falo assim Senhor, tira ele de lá É só isso que sai da minha Tira ele de lá Eu não quero saber mais nada Senhor, tira ele de lá Primeira tessaluna, essência 523 E o mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E todo o vosso espírito e alma e corpo Sejam plenamente conservados Irrepreensíveis Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Diga comigo Conservado Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero dizer para os irmãos Que a vinda do Senhor está próxima Os irmãos que estão aqui fazendo depós Os irmãos podem começar a calcular A vinda do Senhor está próxima O diabo ele está conseguindo dar sinal falso Ele está dando alarme e falso Para tirar a visão do crente Do relógio de Deus Mas está no nosso altar O que está escrito ali em vermelho? Abre o pulmão O que está escrito ali? Então eu te digo Prepara-te Prepara-te Corpo, alma, espírito Santo Outra coisa Santidade A nossa santidade, irmãos Ela vem pela palavra Pela palavra É a palavra É que o Senhor usa Para nos modelar A diretora da junta Não chama um crente da palavra Para nada Porque o crente da palavra Só ora O crente da palavra O Espírito Santo Mesmo fica responsável De falar Se o crente O... O... Céu Se você mentiu O problema é seu Quem já teve a alegria De ouvir a voz de Deus Eu Não é ouvir profecia Do João A voz de Maria Não é a voz de Maria Não é a voz de Deus Céu Olha que coisa linda Minha Céu Irmãos É muito lindo Santificação Santificação pelo Espírito A santificação É um processo Contínuo Nós A cada dia Cada dia Cada dia Nós vamos Cada dia Procurando mais Se colocar diante de Deus Sabe qual é o dia Que fica perfeito? É o dia Que o Senhor Fala Maria Vem João Vem Eu analiso Que coisa linda Você de repente Você ser surpreendido Pelo O guarda-costas do céu Meu Deus Decanta Lava chuva Igual eu testifico aqui Da irmã Que o anjo Falou pra ela Eu vou voltar Três vezes E na terceira vez O dia não te pertence Tu vai comigo Quando ela contou O filho dela Falou Mãe A sua igreja É desorganizada Mãe A senhora Enche de janta E depois Vem trazendo Essas mensagens Monstruosas Pra tirar Nossa paz Ela falou Filho Não é Barriga cheia O anjo Apresentou Pra mim Na madrugada Eu tava orando E ele falou Que na terceira vez Ele me leva Que tem muito Crente ímpro Na igreja Em credo Não acredita Mas só que o anjo Chegou No terceiro dia Ele apresentou Duas vezes E ela Cada vez que o anjo Vinha Ela avisava os filhos Hoje ele veio Meus filhos Hoje ele veio E no terceiro dia Ela preparou tudo E ela falou Pro filho Músico Meu filho Pega a partidura A arpa A filha olhou Falou Mãe Que roupa Estendida Aquela Tô até Preocupada Na cama Ela falou É a roupa De logo mais É a roupa Que a funerária Vai me vestir E ela disse Que lá Na beira Do tanque O anjo Chegou E falou Vamos Santidade É o compromisso De quem quer morar Faz a diferença Aonde você estiver Olha irmão A vez você fala Eu não fiz nada com ele Fiz nada com ela É o que sai de você Incomoda O que sai de nós Incomoda Agora Perigoso É os crentes Que não tem compromisso Com a santidade Tem pessoa que fala Eu quero ser velado Lá na preparatória Quero ficar diante Do altar Aqui fica Aqui é fácil Você morre lá Candelária te traz Põe você aqui Eu peço a vó Luísa Faz café a noite toda Dou janto A sua família Se for preciso Se for preciso Eu dou almoço Os obreiros São bons de braço Pegam o caixão pesado Se você inchar muito Não tem problema Leva Ajuda a carregar Agora tem os carrinhos Para levar Mas o negócio É lá O problema sério É lá Lá não tem Ninguém Lá não tem Lá não tem Ninguém que não tem Costa quente Lá não Lá não tem Lá é você E você Prestar conta Santidade Você conhece O crente santificado No olhar dele Só dele te olhar Você conhece Se tem santidade No linguajar Na fala No falar Alguém já diz Você é crente No falar Alguém fala Você serve a Deus Nós fomos eleitos Irmãos Hoje é dia De pedir Hoje é dia De você examinar Suas vestes Faz uma análise Hoje Estava trabalhando Estava trabalhando 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 E de repente O machado O ferro do machado Caiu Pode ser O caído O homem Isso acontece Só cai Quem está trabalhando Quem está à dor Não cai Mas o levantar É de Deus O levantar O levantar É de Deus O levantar É de Deus O levantar Quem levanta É Deus E quando eu oro Eu sei que há uma briga No espaço sideral Os demônios Começam a guerrear Lá em cima Para ver se impede A minha oração De subir Mas Ela vai subir De calabacho E decanta A fronteira satânica Vai ter que abrir as portas Porque a minha oração Vai subir perante O Deus Da minha salvação Eu não quero saber De conversa Eu não vim aqui Para tratar assunto Certa vez O Senhor Jesus Estava ocupado E alguém Chegou para ele E falou Sua mãe E seus irmãos Estão lá fora Ele falou Minha mãe E meus irmãos São os que estão aqui Ouvindo Atendendo Obedecendo A vontade Do meu Pai A palavra de Deus Nos diz assim Seguir a paz Com todos E a santificação Porque sem a pau Ó Ninguém Verá O Senhor Eu não estou aqui Para fazer papel de bobo Eu estou aqui Porque eu quero ver o Senhor Eu quero ver o Senhor Então eu tenho que estar bem Com meus irmãos Eu tenho que estar bem Com o ímpio lá fora Que me maltratou Eu tenho que estar bem Com ele também Porque sem a qual? É responsabilidade Outra coisa Santidade Sai para fora Tem pessoas Tem pessoas que falam assim Meu negócio é lá dentro Isso é coisa de De fariseu Tem nada lá dentro Está vazio Está oco Tu sabe Tu pensa que tu engana Está vazio O que está lá dentro Tem que sair para fora É igual quando abre A torneira da mangueira O jato vai longe E assim as coisas de Deus E hoje O Espírito do Senhor Ele vem e ele pergunta Que palavras são essas Que o vós vem falando Pelo caminho Coisa boa Leito sem mato Sem nada Aquele leito Que o anjo Do Senhor visita O anjo chega lá Observa O anjo do Senhor Ele passeia lá Eu estava comentando Na última viagem Os carros Quantas coisas horríveis A gente vê com os carros Novos Carro zero E o carro Aonde vai o homem de Deus Vai guardar Teve um dia A polícia federal Parou o carro E eu não Eu estava Consertando O cinto de segurança Na hora E quando daqui a pouco O soldado lá O moço lá Da polícia Só parou a polícia O carro da igreja Para dizer assim A paz A paz do Senhor Meus irmãos Pensamos que era Para revistar Como os outros Carros Que estavam sendo Revistados Foi só para receber A salvação A paz do Senhor Meus irmãos O carro O carro não tem Nenhum Embrema da igreja Não está escrito No carro Carro da igreja Nada disso Mas só que nós Nós Soltamos o cheiro Exalamos o cheiro O cheiro de Cristo O cheiro do Senhor Dos exércitos E nessa noite Eu quero dizer Para você Olha o prumo De Deus Aqui Olha o nível De Deus Se coloca Na posição De homem De Deus E na posição De mulher De Deus A calculadora De Deus Está aqui Só somando E quem Precisa Toma posse Recebe O que é de Deus Porque hoje Pode ser O último dia E Todos aqui Conhecem Há um povo Que são iludido Que na sexta-feira A virgem Vai descer E se você Agarrar na saia dela Que eu creio Que deve ser de ferro Aí te levam Mas se você Não pegar Ainda tem Ainda vai ter Que ficar assim Para ver se garra Mas isso é mentira A salvação Vem por meio De Jesus Cristo O Filho De Deus E a palavra De Deus É muito clara Jesus falou assim Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai A não ser Deus E nós Abraçamos Esse Essa mensagem É tão gloriosa E por isso Que nós Estamos aqui Mas o que eu Quero falar hoje É os crentes Danificados Os crentes Que não falam Mais línguas Estranhas com Deus Os crentes Os crentes Que vêm na igreja Na ceia Porque é uma Obrigação Senão vai ficar Me telefonando Senão vai ficar Me exigindo Mas Eu venho aqui Para adorar Quem vem de coração Fica de pé Fica lá Eu venho para adorar Para buscar o Senhor Para exaltá-lo Na beleza Da sua santidade Ontem No ministério Eu pedi ao ministério Que falasse comigo E vou pedir agora A igreja Com a mão assim Diga comigo Santifica Na verdade E a tua palavra É a verdade Decanta Lava chum Tudo pronto E o Senhor Jesus Ele foi muito claro Ele disse Aquele que não negar A si mesmo E não tomar A sua cruz De cada dia Não pode ser O meu discípulo O discípulo Apanha no rosto Alguém Gospe no rosto Do discípulo Alguém Critica O discípulo Alguém Calunia O discípulo Mas aí Nós temos Um consolo Se Deus Não poupou O seu filho Vai ser A diaconisa Leila Que ele vai poupar Vai ser O pastor Marcos Vai ser O vice-presidente Não Mas aquele Que me servi Piamente Padecerão Perseguição E o que é Bíblia Que tem que cumprir E quando Vos injuriares E disserem Todo mal Contra vós Por minha Causa Diz o Senhor Fazem Festa Glorifica Exalta Me cante Louvores Porque se vocês Fizerem isso Homens e mulheres Crentes Vai ter festa No céu Eu vou fazer Um sobrinho E culto No céu Com meus anjos Vou glorificar Mais e mais Ao meu pai E vou dizer Pai Olha lá Homens e mulheres Verdadeiramente De branco Homens e mulheres Que não negaram A tua existência Negar Negar O suor pode Vim Queimando Os ferimentos Do chicote Essa carne Aqui Não tem proveito Para Deus Mas o que tem proveito Está lá dentro E o que está lá dentro Está no comando É o que está lá dentro Que fala Carne Para Carne Sossega A carne Não quer deixar O edredom A carne Não quer deixar A mesa Mas o que está lá dentro Diz Levanta Dessa mesa Sai Debaixo Dessa coberta Meu Deus A ditosa cidade Deve ser linda Eu quero ir para lá Se eu pudesse Eu iria Para lá Que hora? Agora Veria o Senhor Como? Frente a frente Olha que coisa linda Cantaria Naquele Imenso Coral Você que quer hoje Mudar de vida Aceitada Jesus Você que hoje Quer uma coisa Diferente com Deus Você que quer servir A Deus de verdade Levanta a sua mão E venha à frente Deixe essa vida De pecado Deixe essa vida De engano Preveste meu pensamento Será realidade Pois pra lá Pois pra lá Voarei Veria ainda Todos os discípulos Que passaram por aqui Precando a palavra Imagina Imagina abraçar Paulo e Tiago Vejo João Abraão Isaac Jacó Ouviria Ouvir a voz Ouvir a voz do Espírito Agora Ouve a voz do Espírito Reunido Cantando Cantando Ouvir a voz do Espírito Expulsa o viajante Ele quer fazer você Transgredir a lei de Deus Ouvir a voz do Espírito Ouvir a voz do Espírito Será realidade Ouvir a voz do Espírito 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 Com roupa de santidade Com veste de santidade Para te entregar Vem a frente em nome de Jesus Imagina abraçar Paulo e Tiago Que passaram por aqui Pregando Vem a frente em nome de Jesus Teremos o Senhor Não se esconde entre as folhagens não A voz de Deus está falando contigo Eu estou te chamando Você sabe que Deus está te chamando É a oportunidade de Deus Vem a frente em nome de Jesus Ao ouvir a voz do Espírito Santo Não endureçai o vosso coração Se coloca diante de Deus agora Teremos imenso prazer E muita alegria Para sempre Amém Nessa hora nós vamos orar Aqui ó O anjo não vai fazer assim com a corrente Pra te pegar não Aqui ó O anjo não é boiadeiro não O anjo só chega e fala Filho meu Dá para o teu coração O Espírito Santo fica só do lado Filho abre o coração Filho abre o coração Ouve a minha voz Filho abre o coração Vem a frente em nome de Jesus Venha a frente em nome de Jesus Hoje é a oportunidade de dar por Deus Venha anjos e querubim Nós vamos agora pedir a bênção de Deus Todas essas vidas Reunido Levanta a sua mão Venha a frente em nome de Jesus Não se esconde em placa luminosa não Aqui é o compromisso de quem quer morar no céu Nesse momento vocês que vieram à frente Dobre o seu joelho agora perante o céu Bendito Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Existem vidas Que foram alcançadas pela palavra Mas Senhor não vieram à frente Não cederam a chamada do Senhor Mas Senhor aqui neste momento Como ministro do Senhor Como ministro do Senhor Comissionado pela tua santa igreja Eu quero agora Senhor declarar a tua bênção Pedir agora livramento Pedir agora Senhor que o Senhor estenda as tuas mãos Ó Deus que haja milagre Senhor pois o Senhor sabe Senhor pois o Senhor sabe a posição A postura de cada um que aqui na frente vieram Ó Deus e hoje é dia de salvação O Senhor está aqui onde o Senhor quer um povo santo Um povo de boas obras E nesta hora Deus Eu declaro a tua bênção Pois esta igreja Aquela igreja na visão que ultrapassou a barragem de gelo Senhor ela está Senhor rompendo no nome do Senhor E nesta hora Deus Eu quero ver as vidas libertas E as vidas glorificando a ti Na autoridade do nome de Jesus Amém? Os irmãos Abraça o irmão que veio à frente Abraça a irmã E dá vitória Em nome de Jesus